Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como desativarem as notificações chatas do TikTok, né? Que às vezes ficam aparecendo aí em cima um monte de notificação, enchendo a barra de notificação do seu celular. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai em configurações, e você vai procurar por aplicativos. Tá aqui, ó, aplicativos, ou apps e notificações. Uma dessas formas vai aparecer. Aí apareceu aqui os aplicativos, você vai procurar pelo TikTok. Pronto, encontramos, damos um rápido clique. E aqui em cima vocês podem ver que tem a parte de notificações. Aí você clica em cima. Que vai estar dessa maneira aqui, ó, tudo azulzinho. Aí você clica nessa primeira. Pra poder desativar todas. Pronto, dessa maneira, aí todas as notificações serão bloqueadas, né? As notificações do TikTok. E não vai aparecer aí na sua barra de notificações. Pra não estar te atrapalhando, né? Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.